Pessoal, vamos brincar de pega-bola. Pega-bola? Eu achei que a gente ia jogar três cortes. O que é três cortes? É assim, ó. Joga pra Bob. Toma. Um, dois. Eu jogo com tudo e três. Errou. Cadê a bola? Ele errou, ele não é capaz. Eu errei, eu errei, eu errei. De novo, de novo. Um, dois, três. Ai, a Bob é forte. Vou pegar. Eita, cadê a bola? Ali, tá lá atrás. Eu tô vendo o dog dele pro outro lado. Nossa, voa muito longe. O dog dele não sabe brincar. Ele não sabe jogar bola. Eu ouvi, eu ouvi. Eu sei jogar bola. É que eu só sei pegar, na verdade. Cachorro pegou a bola? Sim! Um. Mas, gente. Ah. Eu tava aqui pensando e... Cadê o Kate Neb? Ele não tá brincando com a gente. Mas ele nunca brinca com a gente. Eu acho até bom que ele não tá aqui brincando com a gente. Que a brincadeira dele é sempre de maldade. Mas a professora Daylight falou que é errado a gente excluir os amiguinhos. Ela falou que a gente tem que forçar ele. Chamar ele, então. Vai. Chamar ele. Vamos brincar, então. Cris! Ela tá com fake. Eu sabia. Eu vou lá falar com o Kate Neb. Eu já volto. Boa sorte. Kate Neb, cadê você? Que susto, moleque. Por que você tá aí no canto? Oi, Hopi. Eu tô brincando aqui. Do que você tá brincando? É de olhar pra parede. Tem alguma coisa nessa parede pra ficar olhando? Tem aqui, ó. Tem vários bloquinhos, ó. Que chato. Por que você tá brincando disso? É porque eu não posso brincar com vocês. Então eu tenho que brincar sozinho. É claro que pode. É só a gente mudar a brincadeira. Em vez de ser três costas e ser quatro. Então eu posso brincar também? Aham. Então eu quero ir. Eu quero ir. Vem cá, eu vou chamar todo mundo. Pessoal, o Kate Neb quer brincar com a gente. É de todo mundo. Viu? Eu falei. Ninguém gosta de mim, Hopi. Não é isso. Eles estavam aqui atendo agora. Tu falou que ia vir falar comigo? Eu falei. Então eles não gostam de mim. Ninguém gosta de mim aqui, Hopi. Não é verdade. Volta aqui. Eles só devem ter ido no banheiro. Oi, Bob. Oi, Hopi. Quer pão? Eu quero pãozinho. Pega aqui então. Estamos no piquenique. Eu e o Dog Day. Vocês estão no encontro. Que encontro o quê, menina? Estamos comendo. Comer faz bem. Eu posso partir para o encontro? Cadê teu date? Você não vai chamar o Cat Neb? Cadê o Cat Neb? Não é verdade. Eu gosto de todo mundo. Quem que você mais gosta, né? Do Cat Neb? Eu gosto muito do Cat Neb, do Dog Day, da Bob. Só não é da professora. Você viu que ela falou o Cat Neb primeiro, né? Duas vezes eu ouvi. Duas vezes? Duas. Eu acho que se ela tivesse que namorar alguém, seria o Cat Neb. Eu também acho. Você tá fazendo com o pão, tá doida? Não, brinca com a comida, é pra comer. Foguetão. O foguetão? Você não vai lá chamar o Cat Neb, sua doida? Ah, é que vocês sumiram do nada e ele ficou chateado, pensando que vocês não queriam jogar com ele. A gente vai comer. É hora do lanchinho. Ah, então eu vou lá chamar ele. Cat Neb, você tá onde? Cat Neb, você tá na floresta? Ah, oi. Você tava vendo a gente? Não, eu tava, é, eu tava, é, eu tava aqui passeando. Passeando? Mas isso parece tão chato. Não tava chato, eu tava aqui sozinho, como de costume, sabe? Mas você não precisa ficar sozinho, vem comer com a gente. É, você tem certeza disso? Aham, eu tenho sim, a comida tá super saborosa. E o resto do pessoal vai tá lá também? O Dog Day e a Bob estão lá esperando. É, então eu quero ir, Rob, me leva, me leva. É ali em cima, ó, vem cá. Gente, eu trouxe o Cat Neb pra... Cadê todo mundo? Tu disse que eles iam estar aqui, Rob? Mas eles estavam, eu não tô mentindo. Rob, eu não quero mais, ninguém me ama aqui, tchau. Deixa ele ser dramático. Volta aqui. Você podia comer comigo. Ai, como é que eles somem do nada? O que será que eu posso fazer? O Cat Neb, ele tá chateado. Porque ele não tem amigo, mas é culpa dele de ser emo. Já tem, eu vou pedir conselho pro Dog Day. Dog Day! Fala, Rob, o que foi? Não me olhe que eu tô tomando banho, sai. Ai, que nojo. Mas você tem pelo. E daí? Eu posso tomar banho junto? Você tá fedida? Tô muito. Então pode tomar. Não quero mais, vou ficar fedida. E ó, na cabeça, shampoo, lave bem os seus pés. Dog Day, eu queria te pedir um conselho. Fala. É que o Cat Neb, ele acha que ninguém gosta dele. E não é verdade, a gente só não gosta um tiquinho. Mas é porque ele é psicopata. Mas eu queria mostrar pra ele que a gente gosta dele um tiquinho. Então eu pensei em chamar ele pra sair um pouquinho. A gente gosta? Ou será que é você que gosta dele? É claro que eu gosto dele. Igual como eu gosto de você. Trabalho. Não, é diferente, é diferente. Por quê? O que você tá dançando, Michael Jackson? Você tá louco? Eu não sei, veio na minha cabeça. O que você quer fazer? Você quer convidar ele pra sair? É isso? É, eu quero dançar ele bem feliz. Hum, vai levar ele pra onde? Pra Lua. Não, pra Lua você já foi no vídeo dele. Fala outro lugar. Puxaão! Ó, Rob, eu acho que você tem que levar ele assim pra um lugar cheio de comida gostosa. Que gato gosta? Gato gosta que é leite. Então leva numa fábrica de leite. Não sei, leva pra tomar leite. Leva numa choveteria de leite. Inventa alguma coisa. Mas eu não gosto de leite. Eu não posso levar ele numa cenoureira? Cenoura tem aqui. Se ele quisesse comer cenoura, ele comia aí, ó. Vai levar pra coisa de leite. Você tem que fazer o que agrada os outros também. Tá bom. Que saco. Eita, acho que é meio perigoso isso aí, né? Vou lá espiar se ela vai fazer direitinho, se não vai dar bagunça. Porque o catnap às vezes fica endoidado. E aí... Ó, ela tá ali, ó. Eu vou espiar. Oi, Hopi. Tu tá escondida fazendo o que aí? Não tô escondida não. Eu tava só passeando. Ah, então tá bom, então. Catnap, já que você tá aqui sem fazer nada e eu também tô sem fazer nada, por que que tu, eu, você e eu não sai pra fazer alguma coisa legal? Não, a gente não pode sair, Hopi. Eu não posso fazer essas coisas. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Mas eu tô te chamando pra sair porque eu quero sair com você. Não, você tá fazendo isso por pena que eu sei. Eu não preciso disso. Mas eu nem tenho pena. Então é de verdade? É. Ó, eu tenho pelo. Não, mas mesmo assim, não daria certo, Hopi. Por que não? Hopi, você entende por que que os outros ficam longe de mim, não é? É claro, é porque você é doidão. Então, é por isso. E às vezes eu não me controlo. Mas qual que é o problema? Todo mundo é meio esquisito em alguma coisa. Eu sou imperativa. Mas se eu fizer alguma coisa contigo, eu nunca iria me perdoar. Por que não? Não tem problema. É só você me dar uma cenoura depois. Mesmo assim, Hopi, eu não posso. A gente não pode fazer isso. Ah, é sério? Sim. Não quero saber. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Por favor, por favor, por favor. Que é catnip? Não, não, Hopi. Não, Hopi. Por favor, vai. Para com isso, para com isso, Hopi. Para com isso, Hopi. Para, catnip, para logo. Eu mudei, parou. Não, para, catnip, para. Para. Sai, bicho mal. Feio, feio. Corre, sai daqui. Hopi. Hopi. Faleceu. Falei de nada, não. É só me desligar. Ah, está viva, está viva. Ainda bem que você é inteligente. Isso machucou. Está pesada, menina, vai. Eu tenho o mesmo peso que você. Peso pena. Eu não tenho pena. Ah, roubei a piada de você. Pera, como assim roubou a minha piada? Você estava me escutando? Não, estava não, estava não, estava não. Ui. Ai, por que que o catnip foi embora? Eu fiz algo de errado, Doug Day. É que você ficou incomodando ele. Ele não queria sair. Daí ele ficou brabo e ó. Pau. Desceu a linha. Mas se ele não queria sair, eu tinha que forçar ele. Não é assim que funciona. Você não pode forçar as pessoas. Por que não? Está errado. Por quê? Não é não, entendeu? Não gostei. Então eu posso fazer. Vou chamar a polícia. O que eu faço agora? Você já tentou de tudo? Eu já. Eu chamei ele para sair. E chamei ele para sair mais uma vez. Aí eu chamei ele para sair de novo. Sabe o que que faltou? O que? Você tentar mais uma vez. Eu sei que você consegue. Vai lá, Rob. A quarta chance é o sucesso, né? Sempre, sempre. Vai. Vou torcer por você. Mas como é que eu acho que esse Netflix ele virou monstrão? É só fazer assim, ó. Bichando, bichando. Ele não apareceu. Vem, eu te ajudo. Quem é que está me chamando? Cat-Nap, achei você! O que foi, Hop? Você me azunhou e saiu correndo, então eu vim atrás de você! Mas eu falei, Pato, não vim! Não precisa fazer isso! Para! Para com isso, Hop! Ah, mas eu quero sair com você! Brinca com a gente! Não, não pode! Eu tenho que ficar sozinho! Não! Me deixa em paz, Hop! Então, Chiquinho, por favor, vamos! Uma brincadeira só, duas, três, três! Não, eu já falei, eu não quero, eu não quero! Não, não! Para, Hop! Sip, 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 sip! Hop, não, 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 não! Para! Para! Desculpa! Onde eu estou? Dog Day, você está bem? Onde eu estou? O Cat-Nap, ele me pegou, né? Você está bem? Ele pegou você também? Eu só estava tentando ajudar, sabe? Mas ele que estava lá todo ensembrado, com raiva de mim! Dog Day? O que aconteceu com você? Você está bem? Cadê seu olho? Dog Day? Fala comigo! Eu vou te dar um morro! Ei, por que você está olhando para trás de novo? Dog Day? O que você está olhando? Cat-Nap! Cat-Nap? Onde que está o Cat-Nap? Assim é a luz! Mas o que eu faço quando eu chegar na luz? Ei, por que... O que? Como assim? Amar o Cat-Nap? Você está super esquisito, Dog Day! Toma uma água! Tchau! Cat-Nap! Eu estou indo até você! Ai! Au! Au! Você mentiu, Dog Day! Ele não está no final da luz! Cat-Nap! Você está por aqui? Tem alguma coisa ali no final! Ei, peraí! Cat-Nap, você não está bem, né? Já tem! Você não toma água! O que? Cat-Nap! Dog Day! Ele falou para eu arrumar ele, então eu não devo ter medo dele, né? Mas ele está super terrorista e ele está se aproximando! Cat-Nap, desculpa! Não, não, não seja montado! Para, Cat-Nap! Não precisa se aproximar, sim! A gente estava brincando, tá? Eu não queria te deixar com raiva! Me desculpa, me desculpa! A gente ama você! Eu não preciso me machucar! Por que você parou? É porque a gente ama você? Eu não preciso me machucar!